A gente abre essa edição do Brasil em Dia com a notícia de que mais brasileiros poderão receber a vacina de Oxford já no ano que vem, desde que haja sinal verde da Anvisa. Quem tem os detalhes é o repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Olá Tiago, bom dia pra você. Explica pra gente por que mais pessoas terão acesso a essa vacina. Bom dia Manu. A vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, teve 90% de eficácia com uma dose reduzida e outra dose completa no intervalo de um mês. Dessa forma, ela pode chegar a mais pessoas, 130 milhões no ano que vem aqui no Brasil e não a 100 milhões como era previsto inicialmente. Lembrando que a Fundação Oswaldo Cruz, respondendo a sua pergunta, Manu, a Fiocruz é instituição parceira desses estudos aqui no Brasil e é quem vai produzir a vacina no país. Importante destacar também que a vacina só pode ser distribuída depois da confirmação dos resultados e da obtenção do registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os dados foram analisados após a aplicação em mais de 11 mil voluntários. Não foi registrado nenhum evento grave com relação à segurança da vacina. Ninguém precisou ficar internado ou mesmo desenvolveu caso grave de covid-19. A notícia, Manu, só aumenta a expectativa de que a vacina pode estar cada vez mais próxima. Voltamos com você.